Bom dia a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham nos vários formatos. Quero em primeiro lugar agradecer o convite ao Jornal da Madeira para aqui estar e a oportunidade deste balanço autárquico e debate na ponta do sol. Aproveito-a para lançar desde já um reto para que se organizem mais jornadas deste género, sugerindo uma ronda anual pelos Conselhos, permitindo esta abertura e contacto dos eleitos com a população e entre as diversas forças políticas, possibilitando o debate público, a partilha de ideias e opiniões como se pretende em democracia. Começo por deixar uma palavra de apreço e agradecimento a todos os deputados municipais que neste mandato compõem a Assembleia Municipal, pelo respeito existente para com o órgão que representam, independentemente das diferenças de opiniões e forças políticas que representam e pelo tratamento cordial existente. Relativamente ao balanço a este mandato da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, ao qual tive o privilégio e a responsabilidade de presidir, este é um mandato diferente, muito exigente e peculiar. Porque pela primeira vez na Ponta do Sol, o PSD passou a oposição, detém a maioria na Assembleia Municipal, tendo um executivo PS a governar a autarquia. É e tem sido um processo de aprendizagem e readaptação de todos os envolvidos, porque ninguém conseguia antever estes resultados nas eleições autárquicas de 2017. No sentido de separação de poderes e do respeito pela decisão soberana dos ponta-solenses, a quando das eleições, sempre me pautei, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, pela autonomia do órgão, pelo rigor e pelo respeito exigidos e, acima de tudo, pela leitura dos dados e das informações que me são facultados, decidindo sempre em prol da Ponta do Sol e dos ponta-solenses. A Assembleia Municipal, como sabem, é um órgão deliberativo, com um papel importantíssimo na fiscalização do Executivo Municipal. Convém-se a alientar que muitos dos ouvintes e daqueles que nos acompanham não têm conhecimentos sobre esta área, que a Assembleia não tem funções nem competências executivas, nem poderes que permitam à Assembleia, enquanto órgão, ir mais além do que a fiscalização. Fiscalização essa que é exercida particularmente em determinados momentos-chave da autarquia, como na aprovação dos orçamentos, dos mapas de pessoal, alinações de património, entre outros. A Assembleia Municipal, desde o início deste mandato, apesar de ser o PSD a ter maioria neste órgão, desde 2007 foi viabilizado o trabalho deste Executivo. A prova é pela viabilização dos orçamentos municipais, dos mapas de pessoal, integração de saldos, tudo aquilo que foi à Assembleia foi viabilizado ou aprovado, à exceção de dois momentos que passarei a explicar de seguida. Existem, no entanto, dois momentos-chave que marcam este mandato na Assembleia Municipal, a meu ver, e que passo a explicar. O primeiro momento é o chumbo à contratação do empréstimo a longo prazo, que quero aproveitar esta oportunidade para clarificar o que motivou a decisão da Assembleia, e a minha em particular. Em primeiro lugar, não tenho competências para chumbar obras, nem fui chamado a opinar sobre as mesmas. A única análise que tem de ser feita é se existe ou não a necessidade do município contrair um empréstimo a longo prazo. O que, a meu ver, pelos dados apresentados à data, não se justificava. A base de suporte a esta decisão foram as contas apresentadas pelo município, que demonstravam que, financeiramente, a Câmara Municipal da Ponta do Sol estava bem financeiramente e detinha, na altura, cerca de 2 milhões de euros para investimento. Hoje, passado cerca de um ano após essa decisão, o tempo veio ainda dar-me mais razão pela posição tomada. Atendendo a que os investimentos realizados neste espaço de tempo, ou seja, entre o chumbo empréstimo e hoje, o município da Ponta do Sol soma em investimentos, valores arredondados, cerca de 1 milhão e 700 mil euros. Arredondados por baixo e com tendências para aumentar até o final deste mandato, por aquilo que vou tendo conhecimento. Não vou debater as obras. Não vou debater as opções ou prioridades, porque não é a minha competência, nem não é uma competência que me tenha sido atribuída. O que é certo é que este valor de 1 milhão e 700 mil euros era mais do que suficiente para o que pretendiam investir nas três obras que foram apresentadas, se as considerassem, de facto, estruturantes, tinham o dever de, no mínimo, realizar uma delas, porque tinham verba mais do que suficiente para tal. Não passei, na minha vida pessoal, nenhum cheque em branco, e muito menos o posso fazer, ou permitir, com os dinheiros públicos, ainda para mais porque tenho a competência e o dever de os fiscalizar. Uma vez escutada a capacidade de investimento do município, se se demonstrasse a necessidade de contrair empréstimo, não me iria opor, desde que se apresentassem projetos de investimento bem estruturados e suportados a nível documental. A título de exemplo era, na altura, o mesmo que uma família ter o dinheiro em casa, sem saber o que fazer, ainda, mas ir à banca contrair um empréstimo para um investimento. Neste caso eram três. Neste momento seria, neste contexto, seria contrair um empréstimo para permitir que o executivo ficasse com verbas para investir a seu bom prazer, como acabou até por o fazer, porque, na verdade, há um ano atrás, a maioria dos investimentos realizados até o momento, pelo menos que tivesse conhecimento, não tinham sido planificados, nem foi dado conhecimento. Segundo momento, chave, chamemos assim, para a Assembleia. O chumbo, ou mapa de pessoal, em que este executivo pretendia contratar mais quatro técnicos superiores, seis assistentes técnicos e três assistentes operacionais, sem que especificasse as áreas específicas em que iriam trabalhar e quais as suas competências específicas. para além de legalmente suscitar dúvidas pela necessidade de apresentação de dados mais concretos, é um aumento substancial de despesa para a Câmara Municipal da Ponta do Sol, ainda para mais em ano de eleições autárquicas, em que volta a ser escrutinada as opções e planos do executivo, sendo, por isso, fundamental a ponderação nestas decisões. E até aqui, como viram, os dois momentos-chaves são os dois chumbos da Assembleia ao Executivo. E é importante nesta fase fazer uma ressalva para o facto de, durante todo o mandato, apenas foram chumbados dois pontos. A minha postura sempre foi de decidir com rigor que impõe a posição que eu ocupo, não cedendo a pressões, nem nunca decidido, sem ponderá seriamente prós e contras. Nunca decidi por revanchismo ou outro sentimento menos próprio e sempre me potei por comportamentos condignos com o cargo que ocupo. Enquanto Presidente da Assembleia sempre fiz por separar as opções partidárias, o gosto pelo partido que me elegeu, colocando a Ponta de Sol e os Pontas Solenses em primeiro lugar. O balanço que faça este mandato autárquico é muito aquém do esperado. Acima de tudo, porque a função deste Executivo é também a de promover consensos que, ao não existirem, criam sérios problemas e dificuldades para conseguirmos atingir objetivos que continuo a considerar comuns em alguns pontos. a hostilização constante existente faz com que a Ponta de Sol e os Pontas Solenses fiquem a perder. Digo-o porque continuam a existir dificuldades vividas pelos nossos conterrâneos, obras necessárias ao desenvolvimento do nosso Conselho, que só podem ser potenciadas com a criação de consensos, como estão a fazer alguns dos Conselhos Vizinhos. da minha parte, tudo fiz e farei em prol de uma Ponta de Sol melhor e de melhores condições de vida para os Pontas Solenses. Muito obrigado. Muito obrigado.